Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire Super Saiyajin, God do filme do Brawly. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcindo. Galera, como prometido pra vocês, eu vou ensinar como instalar o Minecraft PE no melhor emulador que tem pra PC aqui, que é o emulador End. Eu baixei aqui embaixo, como se a versão que eu tô usando é 47.260, você vai aqui em Download. Pra instalar o mod Dragon Ball, Dragon Block Multiverse a 4.0 e outros mods também de Minecraft PE, todos eles funcionam 100%. Eu vou ensinar a fazer bem complemento assim, bem certinho esse tutorial, porque você tem que instalar também o Block Launcher, o Minecraft PE, também tem um arquivinho que você pode fazer, né? O meu aqui já instalei aqui, mas eu já tenho o emulador, né? O emulador tá aqui, deixa eu diminuir aqui. Um ponto legal desse End aqui que eu tô usando, galera, é que você não precisa logar na Play Store. Pelo menos pra jogar Minecraft PE você não precisa logar. Porque eu posso vir direto aqui pelo Aptoide, ó. Eu vou clicar aqui pra mostrar, ó. Vem pro Aptoide, instala Aptoide aqui. Ele já vai vir assim, ó. Tá vendo? Um arquivinho. Aqui também eu coloquei o mod, né? Tá aqui, ó. Dragon Block Multiverse versão 4.0, né? Você clica em Download aqui. Fecha esse primeiro aqui. O segundo vai ser o download, ó. Download. Fazer do download. Ele vai baixar e vai cair na parte do emulador direto, né? Pronto, meu aqui, ó. Eu posso abrir pra ver pra onde ele vai. A parte do emulador direto é que vai vir o mod e a textura, né? Eu vou unizar. Eu vou em Aptoide. O melhor que tem pra colocar esse negócio é Aptoide, mano. Não tem outro, não. Vamos aqui primeiro. Pesquisar. Eu vou dar aqui um Minecraft. pra carregar o meu Minecraft PE. Aqui, ó. Tá vendo? Clica aqui. Padrãozinho. Você vai em Outras Versões. Aí você vai baixar tudo isso aqui, ó. Baixa tudo. É a versão 1.0.3.12. Então você vai descer aqui. Cara, tem muita versão do Minecraft, mano. As novas, pelo menos, que eu tinha visto, galera, não tá lançando tanto mod novo. Eles lançam mais Adoes, tá ligado? Não tem tanto mod lançando aqui, ó. 1.0.3.12. Tá vendo? O meu tá abrido aqui porque eu já tenho instalado, tá vendo? Você vai instalar essa versão aqui. Você me botou na descrição pra vocês. Mas vocês podem usar a Aptoide também, né? Aí eu vou aqui voltar. Volta. Aqui. Você escreve Block Launcher junto. Block Launcher. Assim. Né. Ele vai carregar os dois. A versão normal e a versão Pro. Você pode ser qualquer uma das duas. Só que a Pro é legal porque não tem anúncio, tá ligado? Então fica mais fácil. Aí você vai aqui na versão 1.15.1. Aqui, ó. 1.15.1. Aí eu vou dar um abrir no meu aqui já. Vou até mostrar o errinho que acontece quando você instala o... Quando você entra no jogo do Minecraft, né? Aqui embaixo as opções do End, galera. Você pode ver. A primeira é o Webcam. A segunda é o microfone. A terceira eu acho que é a localização. Aqui você quiser conectar o joystick, né? Pra você jogar e tudo mais. Aí eu vou clicar na ferramentinha aqui. Launcher Pitchons. Textura. Né? Eu posso remover a textura e clicar no mais aqui, ó. Download. Aí já vai tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho meus dois IP aqui. Eu vou abrir aqui. Textura. Instalei a textura. Aí eu vou aqui em Enable Mod Press Script. Eu vou deletar a antiga aqui pra fazer desde o começo. Local Storage. Download. Pá. É. Job. mod.js. Né? Instalou. Eu recomendo sempre quando você instalar isso aqui. Você fechar o jogo. Deixa eu já fechar tudo aqui já. Porque eu não preciso mais mostrar isso aqui pra vocês. Fecha e fecha. Né? Meu Block Launcher. Ele... Como eu desinstalei... Eu não desinstalei aqui. Eu removi da área de trabalho, tá ligado? Aí ele fica aqui, ó. Block Launcher. Ambre de novo. Sempre fecha e abre, tá ligado? Pra ele dar aquela resetada. Vamos aqui. Eu posso clicar aqui em Jogar e voltar que vai abrir outra opção do mod. Tá vendo? Mod Créditos. Aqui dos criadores. Né? Aqui os status que aparecem. Saiadinha, raça e tudo mais. Eu vou aqui em Jogar. Eu vou deletar isso aqui que é o meu save da minha série que eu fiz, né? Terminei já. Create. Criativo. E Jogar. Porque de aqui eu já posso mostrar pra vocês todos os sistemas já, né? Você pode ver que eu entrei, galera. Sem opção nenhuma. Né? Deixa eu voltar aqui. Padrão. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o mod. Você tá vendo essa piscada que tá dando no... No seu... Quando eu andava. Eu tô apertando o W aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo essa piscada que tá dando essas flicadas? Isso aqui é o erro do end, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui aconteceu comigo. Eu fiquei... Quebrei a cabeça pra saber como que vai resolver isso aqui. Tá vendo? Você pode usar, tipo, um mapeador de controle. Pra você localizar certinho. Aonde você quer... Você quer... Onde tá cada controle aqui. E alterar na tecla. O que que eu fiz? Que é o tutorial que eu achei. Eu vou clicar aqui nessa setinha que tá aqui embaixo. Tá vendo aqui? Vou dar manual. Clica em manual. Aí vai abrir isso aqui. Isso aqui são todos os jogos que tem de celular. Que você pode testar. Tá vendo? Jogo pra caramba aqui. Até eu tentei, acho, procurar aqui. Minecraft. Tá vendo? Minecraft. Mas a opção que tem em Minecraft aqui é um... É Minecraft Adventure. Tá ligado? Não é o Minecraft PE. Minecraft 2. Tá vendo? São algumas. Então eu fiz o mapeamento da minha área de trabalho. Aí fica aqui em Open File. Tá vendo? Vou na minha área de trabalho aqui. Eu coloquei aqui, ó. com.mojang.minecraftpe.cfg Esse arquivinho eu vou deixar na descrição pra você. Que você precisa dele. Aí eu vou carregar aqui. Pronto. Carregou. Agora aciona o andar. Olha isso. Tá vendo? Não tem mais a flicada. Aí você consegue até correr. Pular aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Posso correr. Pular. Ó. Vou correr um pouquinho. Ó. Tá vendo? Não dá aquelas flicadas. Porque era impossível você conseguir jogar esse mod. Pelo menos jogar o emulador no Minecraft PE. Com aquele travado a monstro que tava dando. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo? Aí como eu acabei de criar. Ele já começou na saga Cyberman. Né? Eu vou clicar aqui. Transformações. Criativo eu consigo pegar todas as transformações? Não. Mesmo eu fazer no criativo. Eu tenho que ter todos os itens ainda. Deixa eu... Já que eu terminei a série. Eu gostaria de ver um pouco mais dos itens que tem aqui, mano. Eu tentei jogar XP pra cima. Ver se eu ganhava XP. Mas não, galera. Esse mod aqui é só na base dos... Nossa. Olha a sopinha que da hora, mano. Deixa eu pegar aqui. Essa sopinha aqui você não acha. É só pegar no criativo. Porque eu nunca vi essa sopinha. E nem personagem dropando isso aqui ainda, né? Isso aqui é o Brawly? Ó o Brawly, galera. Isso aqui é o Brawly, ó. Deixa eu ver. Ó, mano. Ficou legal o personagem. Uma espadinha que eu falei pra vocês no mod que eu tava querendo. É essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. É a Zay Sword, mano. Tem outras também, ó. Tem armory pra caramba também. Vou testar mais algumas. Mas essa aqui que é difícil pegar. Que eu tentei fazer com os itens, tá ligado? Essa aqui é topzera. Deixa eu ver spawnar aqui um... Um cyber pra ver. Ó a velocidade. Essa Zay Sword aqui eu acho que é melhor que a espada de diamante. E vocês viram que eu consegui finalizar o cyber em segundos, mano. Ó, deixa eu vir aqui. Ó, a próxima já é Hadiths. Eu estranhei porque não spawnou o templo, mano. Deixa eu voar aqui. Cadê o templo? Não era pra ter um templo? Era pra ter um templo aqui, mano. Eu não vi nem a mensagem. Ah, não. Spawnou o templo sim. É eu que tava andando no meio do mapa e acabo eu perdendo aqui. Eu queria testar pra ver se aparecia o Piccolo, mano. Porque vocês viram, na primeira vez que eu trouxe a série pra vocês, no primeiro episódio, que eu tava trazendo pelo celular ainda, o templo, ele tem... Ali eu apareci aí. Ele aparece o gatinho, né? O que dá Senzu, na primeira vez que eu trouxe pelo celular. Aí depois no outro save que eu trouxe, não apareceu mais ele. Não apareceu ele nem o Piccolo. Eu quero ver se o Piccolo tá lá em cima, mano. Morgano. Ó. Uma coisa que eu tenho que arrumar aqui também é a subida, mano. Ó. Tá vendo? É maledito aqui mesmo. Se não é por um, é por outro. Deixa eu fazer... Modo padrãozinho mesmo. Já que eu tenho uns blocos infinitos aqui. Mas, galera. Se quem quiser parar agora, esse aqui foi um tutorial explicando pra vocês como instalar, tá ligado? Eu só queria mostrar pra vocês como instalar. Eu só queria fazer mais alguns complementos aqui da série pra dar aquele finalzinho maroto. Eu vou tentar trazer pra vocês também outros mods Dragon Ball pra Minecraft PE. Nessa mesma versão que eu tô aqui. Porque essa aqui eu acho que foi a melhor versão que os caras lançaram pra colocar todo esse sistema aqui. Deixa eu subir aqui. Que meu voo tá meio fraquejado. Aí. Ó, o gatinho tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, vai interagir. Receba Senzu. Você deve purificar seu coração. Mas se você continuar assim, você irá tornar-se maligno. E não queremos isso. Não entendi por que ele falou isso. Cadê meu Senzu? Ali, tá vendo? Cada vez que você clicar nele, você vai ganhar mais Senzu. Deixa eu subir mais um pouquinho. Vai teclado, me responda. Aí, obrigado. Esse aqui é meu mouse que dá uns tilt às vezes. Aqui. Vou chegar no topo ali. Eu vou bater a cabeça, mano. Certeza que eu vou bater a cabeça. Aqui. Eu tava vendo esses tempos atrás também, galera. O mod do Pokémon, mano. Que deu esperança pra mim há um tempão atrás que ia lançar. Acabou não lançando, mas sem ter atualização ainda do Poké Craft, tá ligado? Esse seria legal trazer uma série. De Minecraft. Ih, coloquei na minha cabeça ainda. Minha esperteza. Aqui, ó. Olha o Piccolo aqui, ó. Tá vendo? É questão de sorte. Vamos ver o que ele vai falar pra mim. Receba Nimbus. Aprenda ataques de Ki. Aprenda ataques de Ki. Pula rapidez. Pulo. Custa 20. Rapidez. Ih, caramba. O resto eu consigo pegar. O pulo eu já tenho, mano. O voo. Potencial resistência. Esses outros aqui eu não sei, mano. Deixa eu ver. Nimbus. Ah, Nimbus eu sei que é aquela perdidona. Deixa eu mudar aqui. A câmera. Rapidez. Aqui. Tá, padrão. Ah, não. É pra mim ver aqui, ó. É, aqui eu não ganhei ponto nenhum. Só ganhei lá. Mas será que aqueles negócios eu consigo pegar? É. Mesmo assim, eles não vão deixar eu pegar as novas formas, não. É. Eu só consigo pegar a forma base. E voar. É que seria com o W pra frente, né? Que ele ia dar aquele impulso pra frente e sair voando. Não seria isso? Deitar o corpo e voar. É. Só que eu tô no criativo, né? Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Barra. Game Mod 0. Vamos lá. Terço aqui. Vamos ver se ele vai deixar eu voar. Ah, não deixou eu voar não, mano. Ó, voo. Corre. Ah, deve ser diferente, mano. Esse daqui. Esse eu gostaria de sair voando pra ver, né? Porque eu ganhei, comprei a skill de voo. Por que que o personagem não me deixa eu voar? Né? Qual que era o outro que eu tinha pegado? A Nimbus. A Nimbus é só clicar no chão, né? É. Rapaz do céu, olha isso, galera. Vai segurando. Isso aqui não deu como mostrar na série pra vocês, porque não tinha aparecido o Piccolo, né? Mas aqui dá pra mostrar. Olha o tanto de vida que ela tem. Deixa eu descer. Pra onde você tá olhando é onde que ela sobe, ó. Olha que louco. Nossa, queria ter pegado o tristinho do que esse negócio voando aqui. Né? Doideira. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, como instalar aqui, né? O meu sempre vai tá nos três pontinhos aqui, no meu Block Launch. Como eu falei, eu vou tentar trazer outros jogos pra vocês, mas esse é o resumão de como instalar isso. Curtiu, deixa aquele like, o vídeo de mim e o seu canal até o próximo vídeo. Valeu, galera.